Eu sempre me interessei muito pelo outro e pela história do outro. Eu sempre tive essa incomodação com essa coisa. Por que eu tenho tudo isso aqui e não tenho nada? Eu sou de uma família muito conservadora. Eu tive toda uma estrutura familiar, comunitária e de condições de entrar numa universidade federal. Eu fiz a minha graduação na universidade federal, fiz o meu mestrado na universidade federal, estou fazendo uma doutorada na universidade federal. Os processos seletivos da universidade federal não são fáceis. E não é porque eu sou super inteligente, é porque eu tenho condições para estudar. Eu tenho tempo para estudar, eu tenho comida para comer, para poder estudar, eu tenho cama para dormir. Com 30 anos de profissão, eu já passei por vários espaços sócio-ocupacionais. Eu já trabalhei lá na comunidade. Comecei a ver essa criança nascendo, essa criança crescendo na rua, essa mãe tendo que sair para trabalhar cedo, não tendo com quem deixar essa criança. Eu comecei a ver essa criança não querendo ficar na rua, chorando, pedindo para a mãe ficar com ela. Eu comecei a ver essa criança na escola, tendo fome, não tendo roupa para usar, sapato molhado com chuva o dia inteiro porque a família não tinha como trocar. Foi muito rico eu conhecer essa vivência e essas pessoas na origem do descaso do Estado. Vi pessoas dentro de comunidade querendo, querendo que os seus filhos fossem para a escola e não tendo vaga nas escolas, tendo que esperar a vaga nas creches e as crianças ficavam sozinhas. Quando eu fui vendo tudo isso, eu fui percebendo esse outro lado, de que é sair da culpabilização das pessoas, como se as pessoas têm autonomia total de decidir se querem ou se não querem aquela vida para si. Eu acho que isso é um dos grandes erros, tu achar que aquela pessoa é o que ela é porque ela desejou a tal da meritocracia. Eu acho que isso é muito problemático e perigoso. Quando eu comecei a perceber isso, eu me juntei também com a minha experiência empírica de profissional do estudo acadêmico. Nunca parei de estudar, nunca parei de entender as relações da sociedade, como que essa sociedade se faz, a quem a sociedade, a quem o poder público serve realmente, qual é o papel do mercado, das relações trabalhistas no estudo, qual é o papel das grandes empresas e como vai fazendo essa leitura mais crítica da sociedade, você vê que nós seres humanos, e essa hoje é o que eu tenho uma compreensão, nós somos marionetes. E quanto mais vulneráveis e empobrecidos, mais marionetes e mais dispensáveis essas pessoas são. Não é à toa que a sociedade não se incomoda nem um pouco com a higienização que hoje tem nas comunidades periféricas de que os adolescentes estão morrendo entre os 18 e 19 anos. Porque a gente acha que realmente essa população tem que morrer. Quando tu me pergunta quais são os adolescentes que vêm aqui, há um corte bem claro de quem está no sistema socioeducativo. E aí E aí E aí E aí E aí Tudo isso é esquecido aqui porque um dos objetivos é reprimir, é punir. É punir, ele fez tal coisa, ele vai ter que pagar. E essa lei de retribuição é uma lei que é muito contraditória também ao sistema socioeducativo, porque a princípio ele não estaria aqui para retribuir a sociedade. Ao contrário, o adolescente que infraciona, quem está devendo alguma coisa para ele é a própria sociedade. Quem está em conflito com a lei desde que ele nasceu, os adolescentes que estão aqui dentro, é o Estado. Quem não está cumprindo as políticas públicas, quem não está dando o aporte que esse adolescente precisa, e essa família para se tornar em condições de optar ou não pela criminalidade, somos nós os adultos. Antes do adolescente conflitar com a lei, nós já tínhamos conflutado com a lei a não garantir a ele a condição de um desenvolvimento saudável, como a política pública da saúde diz na nossa Constituição Federal, a da educação, a da assistência social e todas as políticas públicas que o cidadão brasileiro tem direito. A ele foi negado tudo. E eu sempre digo, ele se tornou visível com a arma na mão. O nosso processo aqui na internação é torná-lo visível sem a arma na mão. É torná-lo visível enquanto cidadão. Mas a partir do momento em que eu ainda elejo a punição, o encarceramento como objetivo principal, eu não permito que esse adolescente seja visto, seja ouvido. Eu só reforço o que a sociedade está colocando. Eu sonho em que a gente possa aprofundar as nossas discussões, em que a gente possa realmente discutir coisas mais profundas, que é o que vai mudar um pouco. Como, por exemplo, um dos aspectos muito problematizantes é a escolarização. Que eu, nesse momento, acho uma falácia, porque está na lei que o adolescente tem que receber escolarização. Ele não é obrigado a frequentar. Mas são adolescentes que vêm de uma trajetória de vida que a escolarização não tem importância nenhuma. Ao contrário, significa processo de exclusão, de descuido, de humilhação. Ele chega aqui, a nossa fala são falas bem prontas. Você tem que ir para a aula, você tem que ir para a aula. Isso não faz sentido para o adolescente. Então eu sonho, almejo a gente discutir isso. Começar a discutir mais profundamente de que forma que a escolarização pode ser oferecida para esse adolescente. Eu tenho entendido que hoje um dos nossos grandes processos é sensibilizar o adolescente para conhecer o que ele não conhece. O conhecimento, despertar a curiosidade do adolescente. Despertar a curiosidade dele para as coisas que não fazem parte do mundo dele. Mas não é para dizer para ele, oh, tu vai fazer isso, olha, tu vai fazer aquilo. Não. Sem compromisso de mudá-lo, de transformá-lo. Que hoje eu também enxergo que isso é um grande problema. Nós somos imbuídos numa questão milagrosa de que o adolescente, no período que fica aqui conosco, nós temos que mudá-lo, transformá-lo. Como se para desconstruir um ser humano em seis meses, em um ano a gente vai dar conta. E não é a nossa função essa. Mas o que eu gostaria, enquanto técnica e coordenadora técnica, de mostrar que o mundo é maior do que ele conhece. De mostrar que o mundo tem outras alternativas. Inclusive que ele pode viver mais do que ele acha que ele pode viver. Que ele pode chegar ao envelhecimento sim, que ele pode ter uma carreira, que ele pode ter algo que ele goste de fazer. Mas hoje a gente percebe que o adolescente ele vem sem perspectiva de futuro e sem conhecimento. Então hoje eu entendo que um dos aspectos que o sistema socioeducativo teria que investir profundamente é espaços de conhecimento para esse adolescente. Eles não se conhecem, eles não sabem do que eles são capazes, eles sabem que eles são capazes para o tráfico, para matar. Mas o que mais eles são capazes? Onde estão mais as potencialidades deles? E é isso que para mim o tempo de internação teria que ser. Uma provocação a ele, a pensar o mundo mais amplamente, mais criticamente. Por esses adolescentes eu me apaixonei. Me apaixonei por eles, me apaixonei pela história deles, me apaixonei pela potência que eles são. Me apaixonei por essas vidas que vêm até aqui, esses sofrimentos e eles precisam de pessoas apaixonadas por eles, porque vai mudar. Eu acredito que muda, muda. Você é um adolescente com 15, 16 anos que viveu histórias que eu acho que eu vou viver a minha vida inteira e não vou passar por aquilo. Eles estão ali firmes, fortes, tentando superar, tentando viver cada dia. Puxa vida, eles merecem isso, né? Eles merecem. E sempre pensar também no lado de que a vida, que o mundo tem que ser melhor. Eu fiz um pacto comigo mesmo. O dinheiro não vai me mandar. Não é por dinheiro. E quando eu tirei, nunca tirei o dinheiro da minha vida, a liberdade que é de você não ter que se beber por 100 pila, por 110, por mil reais, isso é uma grande liberdade. Só que daí tu ganha pouco, né? Mas você usa o quê, né? A vida deu também essa condição. Eu acho ótimo poder lutar. Como eu sei que tem pessoas que não poderiam, né? Tem pessoas, colegas minhas, que não poderiam ter a autonomia que eu tenho porque não tem a condição que eu tenho. Daí eu me sinto mais responsável ainda. Então se eu tenho essa condição, então dá eu pra frente mesmo, né? E vou. Vou na cara dura. Tchau, 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 tchau.